Antes do café da manhã, ela foi concebida, ele durante as férias na fazenda. Ela exigia café para aliviar os enjôos da mãe gestante, ele sorvete de creme. Nascida, chorava tanto a noite inteira que a pobre mãe socorria-se no expresso para manter os olhos abertos. Ele dormia com tal entrega que a mãe o sacudia para que pegasse o peito. Para ela, café morno na mamadeira. Para ele, leite e açúcar. Opostos. Foram atraídos para a mesma festa. Ele a viu primeiro, extra forte, dando-se ares superiores. Ele, adocicado, sentiu logo que ia ferver. Naquela agitação, foram chegando, conversando e se misturando na maciez dos corpos. Entre notas florais e vapores lácteos, se beijaram. Corações da mesma velocidade, incorporados para sempre. Corações da mesma coisa.